Sabe quando você coloca o cone por baixo da box do cara? É capaz de você estar errando essa play por causa de um errinho muito besta. Se você ficar muito longe na hora de editar o cone, você não vai conseguir editar ele. E é por isso que o buga nesse clipe puxa o cone antes de apertar pra editar. Quando você volta pra construção do cone, a distância de edição se estende e você consegue editar de mais longe do que você conseguiria se você só tivesse com a shotgun ou a picareta na mão. Então a próxima vez que você for fazer essa play, se lembra de puxar o cone antes de editar.